Música Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento arroba amages.com.br pensamento arroba amages.com.br Hoje estamos discutindo a aposentadoria, os programas que as empresas têm para preparar o profissional para essa nova etapa da vida. O nosso entrevistado é o juiz Francisco da Cunha, que se aposentou do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas hoje presta trabalhos como magistrado conciliador no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Francisco, o Tribunal de Minas Gerais tem um programa de preparação para o profissional se aposentar, o juiz, quando deixa ativa? Não, preparação para aposentadoria não tem, não. O tribunal não tem esse programa. Preparando o juiz, não para aposentadoria. Tem esse programa, então, que o senhor falou do magistrado conciliador. Como é que funciona isso? E esse, no caso nosso, magistrado conciliador, não precisou de preparação, porque nós já temos o conhecimento, a experiência, né? E até na época, quando criou o projeto de autoria da doutora Ângela, que é da 12ª Vara de Família... Já esteve aqui, inclusive, falando desse programa conosco aqui. Eles foram muito felizes, foram muito bacanas. A preparação, porque o interesse deles era de manter o magistrado aposentado inserido no meio do judiciário, principalmente para aproveitar a experiência que já tem e transmitindo até a experiência para os novos juízes, os que vão se ingressando, os que vão chegando, principalmente na entrância na capital, né? Então, esse foi o interesse de a gente, além de colaborar e servir a sociedade nesse sentido, que, como no caso, a gente, além de conciliar nós, nós temos essa possibilidade também de impulsionar o processo. É o que eu faço. Ou evitar o processo. Ou até evitar. Quando a conciliação é prévia, antes da existência do processo, é inicial, evita o processo. No caso meu e de muitos lá, é aquela conciliação que já é prevista no artigo 331 do Código de Processo Civil, em que o juiz tenta conciliar ali para encerrar o processo ali. Mas, uma vez, não encerrando, o magistrado, que ele trabalha e atua em conjunto, junto com o titular ali, ele impulsiona o processo como se ele estivesse inativo. Ele impulsiona o processo, dá todo o andamento ali, sempre de acordo com o juiz titular, que está sempre junto, sempre presente. Na hora de homologar a sentença ou acordo, é com o juiz togado. Os dois. A assinatura do juiz é válida se o juiz titular assinar junto. Assinou junto, está a resultado. E hoje, uma tendência na apresentação judicial é buscar sempre essa conciliação, a mediação. Isso. É uma tendência. Hoje, está em crescimento. Buscar essa pacificação em vez de um vencido, um vencedor. Isso, isso, isso. Agora, doutor Francisco, muitas vezes o juiz aposentado busca outras atividades. Às vezes, volta para a advocacia, o magistério tem muita opção. Como é que o senhor avalia essas alternativas? Tem muitas alternativas boas depois. Às vezes, o magistério, às vezes a advocacia. Eu optei pela advocacia. Eu até dei um tempo, eu esperei passar aquele tempo, aquele período de carência que tem que ter, essa coisa toda, de três anos. Aquele período constitucional que tem que, ou mais ou menos, dizendo quarentena, aguardar. Eu já passei por esse tempo, eu estou agora estabelecendo com o meu escritório de advocacia. Então, eu vou conciliar as duas coisas. Vou trabalhar como magistrado conciliador, exercer essa função de magistrado conciliador, que é uma doação, é uma ajuda, é uma colaboração em prol da sociedade. Isso é, eu ver em prol da sociedade, em prol do judiciário e também vou advogar. Porque lá eu atuo dois dias por semana, lá no fórum. Na sexta variativa, dois dias por semana. E também, os demais dias, eu vou advogar. E voltar para essa atividade de advocacia, que há muito tempo estava, fica um pouco assim, fora do circuito, do ramo. Isso atrapalhou um pouco? Fica, fica, é, longos anos. A gente fica um pouco fora, mas a gente tem aquela facilidade de logo adaptar. Se adaptar. É, adaptar rapidinho. Como é que o senhor avalia hoje o judiciário, no tempo que o senhor ingressou e o de hoje? Está mais difícil, está mais fácil? Como é que o senhor avalia as cobranças? A sociedade participa mais também? Participa mais. Eu acho que está evoluindo, está evoluindo para melhor o judiciário, o poder judiciário. Já está saindo fora daquele modelo arcaico, aquele modelo de muito fechado, muito restrito que era. Não, eu acho que não, está bem, está ficando bem mais aberto. A sociedade está participando mais com esses programas de conciliação. A coisa está mudando. Eu acho que está mudando bem para melhor. Falta muito ainda, porque falta, não sei se é problema de recursos humanos, que tem muito processo, tem muito processo, cada vara tem muito processo para julgar e ainda está assim um pouco lento. Mas já melhorou, já melhorou muito. O senhor falou de carga processual e falou de recursos humanos. Eu quero falar sobre recursos, porque também existe em casa que a gente chega a uma situação de indústria de recursos. Como limitar isso? E tem uma proposta do ministro Peluso, ex-presidente do STF, de a chamada PEC de recursos, reduzir esses recursos. Eu só acho que isso afeta o direito de defesa, pode melhorar, agilizar a prestação jurisdicional. Isso aí é um pouco relativo, eu acho. Porque a gente, como juiz, a gente passou por isso todos os tempos, a gente passa, estou vendo até hoje, existem muitos recursos protelativos, recursos que têm um intuito protelativo, principalmente quando a parte quer demorar a decisão, quer retardar a vantagem para aquela parte ficar protelando. Esse tipo de recurso eu acho que precisava ser eliminado, no nosso ordenamento jurídico tem que ser eliminado para poder acelerar mais o andamento processual. Agora, não pode, eu acho assim que todos os recursos, principalmente aqueles, porque senão ficaria muito, o direito de defesa ficaria muito sem garantia. O princípio do duplo grau de jurisdição, isso aí tem que ser observado, tem que dar ampla defesa, porque, como é sabido, nem todas as decisões agrada a todo mundo. Então é um direito sagrado, um direito constitucional da pessoa de recorrer e apelar de certas decisões. Então é uma coisa bastante relativa, tem que ver o que pode ser eliminado e o que não. Porque se discute muito a valorização da magistratura também e a importância do juizado do primeiro grau, porque onde é que se faz justiça? A decisão é do primeiro grau, é do segundo, é do terceiro, é do quarto grau? Onde é que acontece finalmente essa justiça? Eu entendo que é a primeira, é a decisão de primeiro grau. A segunda é só para rever, porque é a primeira que está mais em contato. A primeira decisão do primeiro grau é aquela que está mais de encontro com a realidade das coisas, como os fatos, é aquela que está mais diretamente apreciando os fatos como ocorre no cenário jurídico. Então a decisão de primeiro grau, para mim, é importante. E a terceira, o quarto grau estão distantes dos fatos. Estão distantes dos fatos. Aí eles olham o papel, o processo como chega na mão deles. E agora, de primeiro grau, o magistrado está em contato. Isso é a experiência que eu passei, porque quantas e quantas vezes a gente estava vendo, a gente estava ali sentindo, acompanhando o quanto, inquérito, inquérito, vem na mão da gente, antes de se retornar para o processo, vem na mão da gente, a gente está vendo ali, que volta para lá, quantos pedidos, as autoridades que fazem para a gente de uma coisa, de outra, pedido. Então o juiz de primeiro grau está mais em contato com os fatos ali, está mais, é muito importante. Muito bem. Vou fazer um novo intervalo, doutor Francisco. Gostaria que no próximo bloco, o senhor comentar sobre essa homenagem que o senhor e vários outros magistrados que se aposentaram receberam da Amarys, que também falasse um pouco para a gente sobre essa tendência do judiciário da informatização, do processo eletrônico. A gente volta em instantes.